Diana Abre os olhos de uma criança Diana Tão cedo partiste sem dizer adeus Foi mais uma santa que entrou para os céus Ela ainda a tua imagem em raios dovos Princesa É como o povo te chama Em alta voz e reclama A tua presença juntinho a Jesus Diana Na hora da despedida Quando passaste sem vida Princesa Todo mundo te chorou Princesa Será que eras uma santa Que no céu fazia falta Por isso Deus te chamou Que no céu 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 Diana, descansa em paz com os teus filhos Irão seguir os teus trilhos E acabar tua missão Princesa, quem do teu ventre nasceu Já estava escrito no céu Herdar a teu coração Diana, na hora da despedida Quando passaste sem vida Todo mundo te chorou Princesa, será que eras uma santa Que no céu fazia falta Por isso Deus te chamou Diana, na hora da despedida Quando passaste sem vida Todo mundo te chorou Princesa, será que eras uma santa Que no céu fazia falta Por isso Deus te chamou Eu tenho um a santa Não tem a santa Santa E aí Amém.